Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua É isso que eu não entendo, mexendo, desenvolvendo Aí amigo, sabe que isso aqui eu tô prevendo, não adianta você até tentar pensar Aí, cê sabe que no mic cê não vai se expressar Por isso diferente eu não vou me estressar Aqui com você no mic é que eu só vou conversar É isso, cê sabe que na sagacidade Por isso que eu te mato só mostrando a verdade Sabe por que que eu falo a verdade? Não acho que esse sujeito homem mano só que entrou na por verdade Então não adianta você tentar me encarar Meu mano, cê sabe que esse eu vou te matar Sabe por que neguinho sabe cê é esquisito Pega o chapa do seu pouco, joga na cara pra ver se fica punido Por isso que eu chego e te mato Meu mano, cê sabe que eu chego e me destaco Eu tô uma embolada, mas eu chego e sempre volto Meu mano, cê sabe que na rima eu não me escolto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí Me responde uma coisa, eu chego aqui no imbalo Por que o seu piso é igual ferradura de cavalo Te gasto no improviso agora aqui nessa sessão Tá ligado meu mano, cê sabe essa disposição Então, esse é improvisado Tá me gastando pra caralho, seu nariz é igual um sapo sentado Então pega a visão, sabe que eu vou te gastar Isso é prestado e não dá pra você me confrontar Por que? Aqui não tô de caso Ô meu nome é Matheus Fabrício, qual o seu nome? U de caso U de caso Que porra de nome é esse? Corre neguinho, sabe, no freestyle não tem interesse Eu vou te gastar agora aqui no freestyle Vou lá, cara, cara, seu sessão de bote Aí, eu tô me desconcentrando Mas no freestyle bolado, cê sabe que eu tô te matando Então, vou te mandar à disposição Volta pro super choque, sombrão Pô, me travei, vou lá, vamos lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ah, se liga na minha improvisada Isso é a orelha fora, seu barra banada Então pega a visão, sabe que eu vou te gastar Menor cê sabe quem tá aqui, é o MC Gambá Você falou que eu fido, eu mando a minha rima Sabe qual o meu perfume, é a essência da sua prima Então pega logo a sua visão menor Porque eu chego pesadão, igual minha Um só é o gambazinho que chega mandando agora No argumento, eu rindo Porra, eu exalo o talento Então se liga no papo Que eu não tô à toa Tô pedendo pra caralho, exalando Rindo na boa Então pega a visão, sabe que eu tô te gastando Isso é freestyle, mano Sabe que eu tô tá panguando Tá panguando Ninguém cê sabe, escuta agora o que eu tô te falando Porque freestyle eu tô chapadão Devolve esse casaco lá pro exército da salvação Porque esse casaco é muito feio E no freestyle tá ligado, sabe que é o devaneiro Você é muito frago Quero ver me respondendo Freestyle tá ligado Você vai me combater Porque Pronto A salvação Aê Exenta a salvação É só arrimar a fala Então pede ajuda a ele Pra te salvar nessa batalha Porque você sabe não vai te ajudar Você tentou mandar perder a chia Mas você vai se arrasar Sabe por que você não foi criativo A jota tá com o primeiro YouTube O meu bom é o dispositivo Ainda você quer ver me gastar Amigão Meu mano Cê sabe não entra em contradição Você tentou falar Perder a chia e se arrasou Meu mano Cê sabe que aqui revigorou Não adianta mano Cê não passa pra final Por isso que eu te mato Converso que é surreal Sabe por que neguinho Sabe mato aqui no fim Sem certeza de chegar na final menor Ela acaba aqui É isso que acaba Cê sabe a rima é rara Por isso que na rima Sabe ela se destaca Sabe por que neguinho Sua rima é lealém Minha rima se destaca Também sua aparência é feia Porque sua aparência é em destaque No combate Por isso que eu falo Que você usa tecac Sabe por que que eu não tô de gracinha Nunca vai me gastar Com cordão folheado a latinha Jedai e veneno não E gambá Gambá e jedai Barulho quem gostou Da rima do freestyle Demi-se jedai Barulho quem preferiu A rima do Demi-se gambá Warulho quem gostou